O programa Roda Viva Amazonas está no ar, entrevistando hoje o presidente da Agência de Desenvolvimento Sustentável, Valdelino Cavalcante. Alguns temas que vão ser debatidos aqui, os programas de apoio à agricultura familiar, a cadeia produtiva dos pescados da região e outros assuntos muito interessantes. A partir de agora, veja o programa Roda Viva. Compondo a bancada de entrevistadores do programa de hoje, aqui à minha esquerda, o secretário-executivo adjunto de Pesca e Agricultura do Estado, Geraldo Bernardino. O pesquisador e chefe adjunto de Transferência e Tecnologia da Embrapa, Jefferson Luiz Vasconcelos de Macedo. O jornalista Sérgio Miranda e o cartunista Eurus Barbosa. Não esqueça que o programa Roda Viva pode ser feito também por você. Basta que envie sugestões, nomes de pessoas que você quer ver entrevistadas aqui no programa. Valdelino Cavalcante é engenheiro florestal, foi secretário de Produção e Abastecimento do município de Envira, gerente da Agroflorestal Amazônia, diretor técnico do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário do Amazonas, IDAM, e é o atual presidente da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Estado. Boa noite, Valdelino. Boa noite, Mengardo. Boa noite a todos os telespectadores. Satisfação em poder estar participando do programa. Ok. Valdelino, a ADS, a Agência de Desenvolvimento Sustentável, está desenvolvendo uma série de programas. Que finalidade exatamente ela tem? É uma agência de fomento? Não. Ela dá apoio? Que tipo de apoio? Comercial? Financeiro? Você poderia explicar isso bem? No arranjo institucional que foi criado em 2003 com a reestruturação do sistema produtivo do Estado, recriação da Secretaria de Produção, criação da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e a estruturação dos órgãos vinculados, como IPAAM, IDAM, criação da Codesave, foi criado à época a AgroAmazon, em 2003. E na reforma administrativa do Estado, em 2006, houve a mudança da denominação de AgroAmazon para ADS, Agência de Desenvolvimento Sustentável, que está nessa estrutura, nesse arranjo organizacional dos órgãos do setor primário, na ponta final da cadeia, no processo de comercialização, estreitando esse caminho do produtor ao consumidor final. Isso é muito bom. Agora, eu pergunto a você, dentro exatamente desse perfil da agência, você tem números para apresentar aos nossos telespectadores? Por exemplo, que resultados comerciais hoje você pode exibir como aqueles melhores dentro da ação da ADS? Em que área, por exemplo? Vamos situar em que área? Seria aqui na cadeia de pescado, produtiva dos pescados da região? Seria dentro da área mineral? Seria dentro da área florestal? Quais seriam esses resultados pausíveis, palpáveis já, hoje? As atividades da Agência de Desenvolvimento Sustentável têm uma determinação de governo. É um programa de governo, um trabalho integrado, onde dentro do planejamento do governo de desenvolver economicamente, com sustentabilidade ambiental, o interior do Estado, sem dúvida nós seguimos as determinações de um programa de governo com toda essa integração dos órgãos que já citamos. E, dentro do planejamento de ações da ADS, nós trabalhamos através de programas. E temos programas inovadores, que foram pioneiros, como o Programa de Regionalização da Merenda Escolar, Programa de Regionalização do Mobiliário Escolar, Programa de Pagamento de Subsídios, como o Pagamento de Subvenção da Borracha, Pagamento de Subvenção da Juta e Malva, para poder fomentar e desenvolver esta atividade dentro do planejamento de preço mínimo ao produtor rural, trabalho em parcerias com o governo federal, através da CONAB, como são a nossa abastecimento a nível federal, onde programas como o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, PGPM, Programa de Garantia do Preço Mínimo, realizamos em parceria com a CONAB. Também, programa de feiras e mercados, nós temos com o Exército Brasileiro uma bela parceria, onde desenvolvemos uma feira de produtos regionais, já há quatro anos em execução, no SIGS, no Centro de Instruções de Guerra na Selva. Temos também na feira, em parceria com o frigorífico Vitelo, temos agora iniciado recentemente uma parceria com a Polícia Militar, tudo dentro desta concepção de viabilizar o processo de comercialização do produtor rural. Parabéns pelo trabalho. Recentemente, a presidenta Dilma lançou um plano agríaco-pecuário, um valor de quase 110 bilhões de reais. A gente observa que, no caso da ADS, ela está dando uma valorização muito grande dos produtos do estativismo, e o Brasil está dando esse show no agronegócio. Eu queria te perguntar, é no estativismo mesmo, o grande negócio do estado do Amazonas, na madeira, nos óleos, no pescado, esse negócio, ao contrário do que a gente pensava nessas produtos agroindustriais, o que você acha? Na ideia do estativismo. É, o estativismo parte de um recurso natural, uma dádiva divina, que nós temos que trabalhar de forma planejada, de forma responsável, para transformar esse potencial natural na melhoria da qualidade de vida das pessoas. E já temos resultados concretos nesse planejamento, estruturação do programa, com o programa de desenvolvimento da cadeia produtiva da borracha, no resgate do estativismo. O Amazonas já foi o maior produtor do Brasil de borracha, e hoje estamos no trabalho de resgate dessa atividade, com subvenções através do governo federal, estabelecendo um programa de preço mínimo de R$ 3,50, mais o governo do estado, que viabiliza mais um fomento de R$ 1,00 por cada quilo de borracha para a safra de 2011, chegando a um preço mínimo de R$ 4,50, que é um preço muito atrativo para o nosso seringueiro. Também programas dentro da linha de extrativismo, como da castanha, programas como o desenvolvimento da produção do açaí, e sem falar no grande potencial pescado extrativo que nós temos no estado, que nós temos uma produção anual planejada de 150 a 180 mil toneladas, tudo dentro desse trabalho do extrativismo. Aldelino, nós sabemos, o nosso estado do Amazonas recebe muitas pessoas que vêm de fora, as imigrantes, se estabelece no nosso estado, dado a conjuntura, possibilidades econômicas, e nós temos um custo de vida, uma cesta básica relativamente elevada, do ponto de vista dos produtos que fazem parte da cesta básica. Vou fazer a minha pergunta, contar um pouquinho da história, por exemplo, a cultura da mandioca, que é uma cultura muito produzida no nosso estado. A gente hoje adquire a um preço de R$ 7,00, R$ 8,00 o quilo da farinha, mas o nosso espectador às vezes desconhece que o produtor está recebendo um valor por esse preço do quilo da farinha. E na cadeia produtiva, notadamente, no segmento de distribuição e comercialização, essa farinha tem um preço demasiado majorado, sai de R$ 1,00 e chega, por exemplo, a R$ 7,00. O que a ADS está fazendo, por exemplo, para quebrar ou para interceder nesse segmento, para tornar os produtos agropecuários mais acessíveis ao consumidor? Dr. Jefferson, é muito interessante a sua pergunta. E você sabe que o processo de comercialização é o elo final dessa cadeia produtiva. E na atividade agropecuária, pesqueira, e principalmente da agricultura familiar, nós temos uma caracterização, já melhorou muito, mas o desafio ainda continua, para nós vencermos, que é quebrar essa cadeia de intermediação. Hoje, para você acessar um mercado mais abrangente, você tem que ter volume na produção, você tem que ter qualidade na sua produção, onde passa pelo processo de embalagem e apresentação desse produto, e o preço vai ser um último item a ser trabalhado. Eu acho que os programas a nível institucional, como o Programa de Regionalização da Merenda Escolar, onde o governo do Estado, através da SEDUC, aplica valores da ordem de 16 milhões de reais, direto, comprando da agricultura familiar, de suas associações e cooperativas, tem uma condição de poder fortalecer essa estruturação. mas organizando o volume da produção, e aí, para se ter essa organização, o trabalho de assistência técnica de extensão rural que o IDAM desenvolve é primordial, as ações de fomento da Secretaria de Produção é muito importante, o fomento e o financiamento, através da AFEAM, do Banco do Brasil, do Banco da Amazônia, são muito importantes, tudo isso é uma composição de itens para poder viabilizar um preço justo ao produtor rural, através de sua associação e cooperativa, e também um preço acessível ao consumidor. Um grande exemplo do sucesso são as nossas feiras de produtos regionais. Já estamos indo para o quarto ano com a feira do SIGS, e tem sido um sucesso, e um modelo que foi replicado para o feirão da CEPRÓ, que foi replicado para a feira de produtos regionais de frigorífico vitelo, iniciamos com a polícia militar, e a gratificação e a satisfação do consumidor é muito presente, porque ele está comprando direto do produtor rural. Então, quebrada essa cadeia de intermediação, sem dúvida nós vamos ter o êxito esperado. Agora, no setor primário, o resultado não é a curto prazo, é a médio e longo prazo, mas nós já estamos colhendo os frutos do que foi planejado anteriormente. Rodrigo Valdino, são inúmeros os projetos que a ADES está sempre esteve criando, lançando, fomentando, executando, etc. Você tem como mensurar a população que está sendo beneficiada com isso, as famílias, as comunidades, algum número? Porque a população rural é relativamente grande, né? É boa. E você poderia dizer para a gente qual seria o número aproximado de famílias que são beneficiadas no todo? Sem dúvida, Sérgio. O número que a CEPROT expressa de produtores no estado do Amazônia, produtores familiares, dá ordem de 270 mil produtores. E é um público interessante. E nós, no trabalho por programa, com o programa de regionalização da merenda escolar, estimamos que estamos atingindo acima de 11.500 famílias de produtores. Um programa do mobiliário escolar, que é um programa que regionaliza e verticaliza essa produção direto do interior do estado para atender a capital, Manaus, com o mobiliário escolar. Nós temos mais de 2.500 famílias de produtores. O programa do PA, Programa de Aquisição de Alimentos, em parceria com a CONAB, são mais de 6 mil famílias. Então, nós já temos um público aí, com todos os programas, com as feiras e com o desenvolvimento de atividade importante, como a Juta e Malva, como o desenvolvimento da cadeia produtiva da borracha e dos produtos extrativos, como o doutor Geraldo Bernardino muito bem colocou anteriormente. Nós estimamos que já atingimos uma faixa de 120 mil produtores no estado do Amazonas. Agora, é importante que se diga de que, como a caracterização da nossa atividade é uma agricultura familiar e também, mesmo o extrativismo é extrativismo familiar, esta distribuição de renda é muito significativa. E trabalhamos ainda na agregação de valor dos produtos, estruturando agroindústrias no interior do estado, que é um trabalho, um projeto da Secretaria de Produção, mas que isso faz uma distribuição de renda fundamental. Então... 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 Então...